A CIDADE NO BRASIL Seus velhos amigos Não tem nenhum problema em ter crescido no mesmo bairro que eles Você sumiu por 10 anos De repente aparece Com um buraco na cabeça Seu irmão pode pegar 20 anos de prisão Por liderar um grupo criminoso Luta clandestina, agressão a um policial Destruição de propriedade Tem muita coisa contra ele No projeto habitacional Esse era nosso modo de vida Obra a porta Sabia que ela tá na polícia agora? Eles são meus amigos Que viraram as costas pra você E você? Se ela conseguir o mandado Vai prender todo mundo Inclusive você Você tá me entendendo? David A gente não tem nada, querido A gente que tá escrevendo a coisa Os outros vão ter que esperar pra fazer isso Furiosa 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 Como você olha pra ela? Mas ela é policial agora Se o gangster sempre tem o mesmo Feliz Você atira Eles atiram É a primeira vez em outro tempo que eu me sinto vivo. Tem problema com drogas? Não, eu ligo e ela chega em 10 minutos. Tem problema com drogas.